E amigos, eu sou o Batata e sejam bem-vindos pra mais um vídeo no canal E hoje eu vim trazer um jogo diferente que vocês me recomendaram muito aqui nos comentários do vídeo Então não se esqueça Batata, quero ver você jogando algum jogo Ou se você tá assistindo falta de algum jogo aqui no canal Pode comentar aí, Batata, cadê tal jogo? Batata, joga tal jogo? Que eu tô sempre lendo os comentários de vocês E levo muito em consideração o que vocês estão falando Ainda mais se tiver muitas pessoas falando sobre um jogo Com certeza eu vou dar uma olhada nele E ver se eu posso trazer pro canal O jogo de hoje é um jogo chamado Clube Coe Pô, eu não sei o que eu vou falar não desse jogo Vocês falaram que é tipo um Havakin Life, tipo um Invol Só que vocês também falaram que tem muitas funcionalidades Dá pra gravar muitos vídeos Então eu fiquei tipo assim, atento Então vamos jogar aqui hoje o Clube Coe Primeiro que o jogo não tá nem abrindo, eu já tô odiando O que que tá rolando? Quer ver se eu abrir Havakin Life vai abrir direitinho? Aí o Havakin abriu direitinho e o Clube Coe já tá perdendo Então se você já tá aí animado pra saber o que que eu vou fazer no Clube Coe O que que eu vou causar aqui no jogo Treta Confusão Baixaria Já deixa seu gostei aí embaixo e não se esqueça de se inscrever no meu canal Pra você tá recebendo mais vídeos meus Que eu tô postando vídeo todos os dias aqui no canal E lembrando também que tá tendo live quase todos os dias Geralmente segunda a sexta tem live todos os dias às 18 horas E sábado e domingo eu posso fazer uma live especial Então ativa o sininho do canal E se você gosta muito de mim também ativa o sininho lá da minha página do Facebook Pra você tá assistindo as lives Você assiste o vídeo e depois vai pra live falando a batata Manda um beijinho que eu te mando um beijinho Tá tendo até um evento especial lá nas lives do Facebook E vocês podem tá ganhando estrelinhas de graça A única coisa que você tem que fazer é assistir minha live Que você pode reivindicar as estrelas e me enviar Que eu vou te mandar um beijo especial Então vai lá pra live E o Clube Coe não quer abrir de jeito nenhum Gente, o que que tá rolando? Olha isso, eu tô tentando abrir, eu juro Que é assim, se o jogo já começou eu já vou clicar em desinstalar aqui E o pior que não tem nem atualização dele Ou seja, o jogo que tá ruim mesmo Vista-se, festa, faça amigos e converse em um mundo virtual, amigável e animado E assim, o Clube Coe, pelas imagens que eu tô vendo É bem parecido, na verdade, com o Zepeto Eu acho que tem mais a temática de Zepeto do que de Ava King Life Que é esses personagens com a cabeçona gigante e o corpo minúsculo Vamos ver se agora vai, né? Tô instalando de novo o jogo Porque já veio errado com corrupção Ô dona Clube Coe, se você assistiu esse vídeo em algum momento Já conserta isso aqui que tá errado Mas vamos ver se agora vai, por favor Clube Coe, dá certo Olha, pois muito que bem Todo mundo que indicou esse jogo já quer dar um soco Agora que o jogo não funciona, que isso Eu já tô revoltado Ou o jogo é preconceituoso comigo Só porque eu sou um homem Eu tive que fuçar esse jogo Eu vi que tem uma versão para o Windows E eu tô baixando Eu espero que eu não seja hackeado Por favor, Clube Coe Pelo menos tá abrindo O programa está sendo atualizado Ou tá me hackeando, né? Porque eu não sei se isso é confiável Parece que tá tendo jogo Não sei Tá, nome do avatar Qual vai ser meu nome aqui no jogo? Eu queria colocar meu nome assim Sassafadinha Porque aí vocês me chamarem o quê? De Sassá Mas eu também seria Sassafadinha Só que pelo visto não tá tendo Porque alguém já colocou esse nome Eu já quero chutar a pessoa Então eu vou colocar o quê? Sassafadona E três de meu não interessa Por que eles querem saber, meu meu? Eu tô falando que esse jogo quer me hackear Minha data de nascimento 8 de 8 de 1996 Agora vocês fazem uns cálculos aí Pra saberem quantos anos eu tenho Na verdade tem o quê? Dezoito aninhos E meu aniversário Tá chegando meu aniversário Pra quem não sabe é nesse sábado Não sei quanto você vai estar assistindo esse vídeo, né? Mas 8 de agosto é meu aniversário Então me dá um presente aí Já deixa seu gostei Se inscreve no canal, por favor Gênero feminino Que eu sou a sassafadona Se continuar Vamos lá Aceito tudo sim Com certeza li tudo Eu acho que foi proposital O jogo dá errado no começo Pra dar certo agora E eu ficar mais animado Olha, bem-vindo Utiliza o nosso tutorial divertido Para explorar o clube coé Enquanto ganha valiosos Ai, já vem essas coisas de ponto Já vi que eu vou gastar Tá, e cheio meu avatar Eu tô horrível Eu já quero me mudar Pelo amor de Deus Eu já tô gostando mais da otimização Desse jogo que do Ivo Quer dançar? Clique pra ver seus movimentos Bora ver Será que eu tenho um funkzão bola rebola? Olha lá Eu sou pira É, mas também sou fofa Sou sassafadona Vem cagar Eu tô, vou te beijar Há novos equipamentos Seu inventário Clique para dar uma olhada A equipamento é nossa roupa, então Descubra a sala de chat E três aí Conheço novas pessoas Clicando aqui Ok, eu gosto de ir pra salas 22 pessoas na sala Eu já amei Mas antes eu queria me mudar Porque eu tô me sentindo feia Horrível Tem como eu comprar roupa? Onde é, sei lá, a loja? Minhas roupas Eu só tenho essa roupa horrível Como eu tiro Ai, eu tirei a roupa? O que é isso? Ah, vou ficar pelada, então O que é isso? Dá realmente pra ficar pelada Tô chocado Você pode ganhar dois CP A cada 15 minutos Se você quer nessa sala Olha Mas só tem menina nessa sala Que não Tem uns menina ali também Olha, até que eu gostei do jogo Ele é bem bonitinho Isso, dá pra colocar música Olha que legal Não, já quero pausar a música Senão vai dar copyright no meu vídeo Ai, que música horrível é essa que tá tocando? Como eu tiro essa música? Gente, alguém me ajuda Como eu tiro essa música horrível? Como eu ando aqui? Ai, eu tô andando Olha lá, eu andando Safadona muta na sua DJ Ah, peraí Tem uma cabine de DJ Que eu acho que eu posso tirar Ah, eu acho que eu aprendi Aprendi Nossa, mas legal Que dá pra colocar música Que todo mundo escutar junto Ah, eu aprendi Que, nossa Mas o Clube Coin é um pouco difícil Eu não vou mentir Você pode comprar as coisas Quando você está no quarto Tipo assim Eu tô agora no quarto Mas ao mesmo tempo Eu tô comprando as coisas Aqui, ó Tô no quarto Mas tô comprando as coisas Tenho 2755 CP Só que é diferente Tem alguns itens aqui Que são CC Que eu não sei o que é isso Com e Cash Ou seja, provavelmente Se você quiser ficar bonita Famosa Você vai ter que comprar isso Eu já tô namorando Com esse menino aqui, ó Se bem que esse menino aqui Do meu lado É muito mais bonito Eu quero pegar esse aqui mesmo Ó, esse aqui já é meu namorado Esse aqui já é meu namorado Qual o nome dele? Como eu vejo o nome das pessoas? Eu não sei Dark Daddy Eu vou sussurrar com ele Oi, Daddy Você é solteiro? Tô apaixonado Eu vou dançar pra ele Pra ele ser seduzido por mim Cadê? Uma dança legal Vai, dança Dança pra ele Sassafadona Olha lá a dancinha Pra seduzir ele E tu, Dark Daddy Falou assim Aposto que é homem Que? Ele sabe que eu sou homem Eu sou menina Meu nome é Sassana Ele sabe que eu sou homem Gente, esse menino é muito inteligente Ele falou Aham Tu duvida Eu te mando uma foto agora Eu coloco uma peruca Que na minha cabeça Vou ficar igual uma menina mesmo Ah não, já tô triste Primeiro crush que eu encontro aqui no jogo Já me estiga Já me faz isso comigo Olha, ele falou Quero ver Que menino safado Vou mandar foto neuma pra ele Não vai que ele é um pedóforo Só se você me der um presente Espera deitada E de perna beca Que isso? Olha, ele foi embora Nossa Não, então tchau Não vou Não quero falar mais com ele não Tchau E agora como eu compro uma roupa Eu quero comprar uma roupa legal Só que só tem roupa cara Olha essas roupas que legal Que dá selo muito Ai, tem uma saia super fofinha Deixa eu ver Tem como testar Ai, tem como testar Como eu vou ficar de saia Dá pra colocar um topzinho Quero fazer um look blackpink Na verdade A saia tá legal Mas o casaco eu não gostei não Como eu tiro o casaco Mas é meio complicado Que as coisas no clube courem Porque tipo assim Não tem uma aba só de sei lá Blusa Ah, tem sim Eu que não tô sabendo procurar Então eu quero tipo assim Copo Pera, eu já encontrei ali ó Top camisa Bora testar Nossa, assim tá muito legal ó Você vê que tá bem rasgada Que essa camisa Eu já compro a camisa rasgada Eu não tô gostando disso aqui não Pera, a impressão minha Tem uns itens escritos assim Vendidos Será que são as próprias pessoas Que vendem Porque no info Eu sei que é mais ou menos isso As pessoas podem fazer Os próprios looks E botarem a venda Será que é assim Mais ou menos aqui Ó, tem um tênis super fofinho Rosa Ó, uma coisa bem blackpink Nossa, tem até cauda de sere Nossa, deve ter tanta coisa aqui Inclusive se você joga O clube courem Já me deem muitas dicas Aqui nos comentários De como jogar Sugestões de coisas Que eu posso comprar Porque com certeza O que vocês falam Eu sempre tô lendo Dando coração E levo muito em consideração Pra fazer as coisas Aqui no vídeo E tem uma bota Que eu tô tentando colocar aqui De algum jeito Só que eu não tô conseguindo Ela não tá aparecendo Então sei lá Nossa, olha que da hora Esse saltado feito É com tatuagem Eu queria Ai, eu não tenho dinheiro Eu já tô sofrendo Por esse jogo Mas como eu mudo assim O cabelo Como que faz? Eu tô muito confuso Nossa, mas tudo é caro Aqui eu já tô vendo Ó, um rosto super bonito E o 120 Ó, tem uns cabel... Ai, eu adorei O cabelinho assim, ó Uma coisa bem capop Tá bem capop E também não bora ser louco De sair comprando Que é a primeira coisa Que a gente vê no mundo Nossa, tem até Máscara de gato Coisa horrível Ai, assim, eu fiquei muito bonitinha, ó Ah, tem tatuagem no braço Ó, bora ver como fica Nossa, mas o meu look Não tá nada a ver, né Tipo assim, eu tô com uma Coisa de marinheiro Um top preto Uma saia rosa de capop É o look mais nada a ver Que eu já vi na minha vida Pois então, eu quero agora Todo mundo comentando já Tipo assim, um look básico Pra essa safadona Assim, tem muita gente que joga Provavelmente deve jogar O clube com Então já deixa assim Um look perfeito Pra eu tá comprando Eu acho que eu não vou gastar Nenhum dinheiro agora Porque eu tô com medo De gastar meu dinheiro agora E depois não ter dinheiro Pra comprar uma roupa bonitinha Depois eu vou tá feio Horroroso Vou ficar me perguntando Por quê? Oi, estou procurando um namorado Como eu vejo Se eu tiver pedido de amizade Onde que aparecem as coisas? O legal é que tem muita gente No quarto Dá pra fazer muita trollagem Tem até um casalzinho dançando Ai, eu quero ser igual Essa menina ali, ó Que barulho é esse Que tá fazendo Onde eu vejo isso? Eu tô achando que tem alguém Tentando me adicionar Um boy que quer ser Meu namorado E eu não tô encontrando Não sei o que aconteceu Mas do nada apareceu Essa página Eu fui banido por acaso? Ué Eu fui expulso da sala O que que tá acontecendo? Me expulsaram da sala Só porque eu falei Que era um namorado O que é isso? Ai, que eu posso mudar Meu visual Eu achei Onde eu posso mudar, ó Nossa, eu posso ser Uma alienígena Ai, já tenho alguns Cabelos de graça Porque ninguém me falou Isso antes E eu querendo comprar cabelo Só era eu mudar Meu visual aqui Ai, eu tô ficando Belíssima Assim, o que que vocês acham? Ó, dá pra colocar Meu olho assim vermelho Eu tô amando Ó, a boca bem assim Mandando beijinho Nossa, essa safadona Tá perfeita Eu só não sei se eu vou Me deixar azul O que que vocês acham? Eu me deixar azul ou não? Se bem que assim Ficou bem mais legal, né? Mas dá pra mudar Muitas coisas Mas eu vou deixar Pra fazer isso Talvez no futuro Próximo vídeo De Clube Cow Então eu quero saber Se vocês gostaram do jogo E querem que eu volte Aqui pro jogo Pra fazer trollagens Então quem curtiu Deixa o gostei embaixo Não se esqueça Se inscreva no canal Pra você tá recebendo Mais vídeos E usa a hashtag Nos comentários Batata Cadê Clube Cow E pra eu saber Que vocês querem O jogo novamente Aqui no canal Ah, inclusive Eu esqueci de falar Mas me deem sugestões Também de salas Que eu posso entrar Pra tá trolando As pessoas Se você quer Se você quer uma sala Muito legal Que tem várias funcionalidades Deixe nos comentários Aí também Pra eu tá sabendo Que sala eu posso Tá entrando Pra fazer muita trollagem No próximo vídeo Então eu espero vocês No próximo vídeo Tchau Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o Batata Ficar famosinho